e aí ele começou a se destacar e eu cheguei pro Ailton e aí eu disse vamos chamar o teu irmão pra depois não dizer foi o Wesley que trouxe vai lá, convida ele e o Ailton foi lá e convidou o Batista e ele veio eu quero entrar no assunto do Batista o Batista começou a cantar antes foi por incentivo seu também ou não? qual foi o começo da sua ligação com o teu irmão cantando ali? não, ele se inspirou em mim na realidade por eu ter saído de casa antes dele e aí o Batista pra você ter ideia a primeira banda que o Batista ele começou tocando em algumas bandas Serra Talhada ele cantou com a Cisão Cisão grande um mito da nossa história e ele cantou com a Cisão lá nas bandas numa banda extra tinha a banda Planeta Terra que era a que acompanhava ele nos shows e tinha uma segunda banda que era que acompanhava ele nos shows e o Batista era o cantor daquela banda que antecedia o show do Acisão entendeu? e aí ele tinha aquela anáxia via que eu tinha saído de casa e tal e começou a se inspirar o Batista toca muito começou a aprender violão tal, tal fez muito feiras ao lado do meu pai nos mercados colocou isso colocava aquelas banquinhas vendia baldes vendia plásticos tal na feira tal mas quando ele sentia a gente sentiu que não era aquilo ali pra gente e aí ele seguiu a primeira banda do Batista foi do Ceará foi banda música e som do Crato ele veio pro Crato eu era já da banda Magazine na época e aí você teve alguma coisa a ver com isso? não tive assim porque eu já conhecia eu como tava na banda Magazine pra ser a maior ali do Cariri conhecia todos os músicos aí começaram a falar em cantores e aí eu digo rapaz meu irmão tá conversando traz ele aqui vou fazer um teste e aí ele veio cantou depois fez um teste da banda Azimuth aí disseram não dá certo tal Batista gostava muito de cantar estilo Legião Urbana parece cocaína ele gostava de imitar essas vozes e aí foi quando ele começou se e aí foi quando eu saí da Magazine que fui pra banda Talismã como eu fui pra Salgueiro quero estar perto do meu irmão tá aí ele começou a me seguir aí foi quando ele foi pra Salgueiro cantou em banda Destaque depois cantou em banda Suílim Musical que são bandas lá da cidade mas a Talismã era a banda visionária da cidade era a banda que passou a ser Limão com Mel né e aí ele começou a se destacar e eu cheguei pro Ailton e aí eu disse vamos chamar o teu irmão tal de que chama aí você pra depois não dizer foi o Wesley que trouxe tal então vai lá convida ele e o Ailton foi lá e convidou o Batista e ele veio e por praticamente quase dois anos o Batista ele não era beck muita gente diz hoje o Wesley era o cantor e o Batista era o beck não ele era cantor também só que tem aquela coisa o time que tá ganhando não se mexe eu digo isso hoje por conta de eu ser hoje proprietário de banda e aí as músicas na voz do Wesley começaram a se destacar na Limão com Mel então o dono sempre tem aquele receio de dizer vou colocar um repertório pra esse outro cantor e vou tirar esse e vou tirar esse da fita agora aí pronto aí tem aquelas tantas canções a Edson grava essa 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 Matista grava essa e essa Matista cantava menos do que o Edson o que passou a ser futuramente na Limão com Mel na época do sucesso do Batista tipo César Salles tipo outros criatores de Jônio Cortes que aí o Batista já tava a cara da banda então é difícil você tirar aquele cantor que tá ali a cara pra colocar um segundo se aquele se tá dando certo aquele jogo eu digo direto eu comparo banda a um time de futebol o cantor tem que ser atacando tem que fazer o gol e se o cara tá fazendo o gol o cara vai colocar o reserva no modo de falar pra aí o empresário pensa assim o empresário pensa dessa forma mas o Batista sempre foi cantor e sempre se destacou e quando eu saí quando eu saí da Limão eu digo bicho tu tem que ficar aqui e ele mas é será que dá certo dá sim porque eu sabia do potencial eu sabia o Batista canta muito eu sou ele disse que eu sou professor mas ele é o meu melhor aluno ele não tinha ele não tinha segurança de assumir exatamente né e até então eu digo assim que na época é normal os músicos olhavam pô bicho tu vai sair teu irmão dá certo e aí veio o que aconteceu foi Batista com aquele estrondo todo na Limão com Mel nos anos 2004 2005 toma conta de mim toma amor tal eu já sabia que ia acontecer aquilo ali eu tinha certeza e assim ele é muito muito dedicado no que faz é um cara que ele é visionário ele é aquele cara que ele é ligado já sou porra louca eu sou aquele cara na hora dá certo e no final tudo dá certo e vou e acontece graças a Deus sempre subi degraus nunca disse em um mas sempre do meu jeito de ser naquela forma o Batista mas ele tá ali ligado tem um DVD pra gravar ele tá ali até a hora do show tá ali ligado naquele ali já o S tá ali curtindo com os amigos e tal que hora é a gravação começa que hora na hora eu chego bom mas assim cara ele veio através do talento dele e aí o Ailton quando me procurou eu digo convido o Batista a trazer ele pra banda porque ele vai somar e aí deu no que deu hoje aí o grande talento cara sem ser o Batista Ferreira de Lima e aí Obrigado.